Olá senhoras e senhores, continuamos aqui na Igreja Assembleia de Deus, Tempo Central, Floresta, Rua Luiz Marans, Alvaro Ene, Santaleza, Ceará, na Véspera de Observe. As pessoas agora fazendo suas refeições, suas respectivas refeições, maravilha, né? Tudo organizado do início ao fim. Por mais, valeu Deus, valeu Jesus, foi um vídeo bacana e por mais um vídeo legal. Mocine, ei Mocine, você pode dar um joinha pro canal, assim, com sorriso, com sorriso, com sorriso, diga X.